Bom, e antes de mais nada, eu já dou as boas-vindas aqui ao nosso comentarista convidado de hoje. Ele aqui é professor, economista e colunista do InfoMoney, o Alangani. Tudo jóia, Alangani? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Ó, Vini, é com você o primeiro papo do Morning Show, pra gente já engatar aqui no nosso primeiro assunto. Bom, a reforma da Previdência do Funcionalismo Público de São Paulo foi aprovada ontem. E aquelas cenas que todo mundo pôde acompanhar lá, a Lespe virou uma praça de guerra, Vini. Conta pra gente. Uma confusão generalizada com essa aprovação da reforma da Previdência em segundo turno. Então foram aí 59 votos a favor, dois a mais do que o necessário. Uma votação apertada, mas que confirmou aí, portanto, uma reforma que tem sido feita em vários estados, Edgar, até pelo rombo das contas públicas aí dos estados. E agora acaba sendo feito também em São Paulo, que espera economizar, pretende economizar 32 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, quais são as principais mudanças, Edgar? A alíquota agora dos servidores passa de 11 para 14%. O tempo de contribuição aumenta para 25 anos. E a idade mínima será de 62 anos para mulheres e de 65 anos para os homens. É importante lembrar que os professores, os policiais civis e os agentes penitenciários terão aí um regime especial. Eles conseguiram manter aí este regime especial. Mas mesmo assim, teve muito protesto, muita manifestação. E a votação ontem, Edgar, começou muito cedo. Começou às 9 horas da manhã. Costuma ser um pouco mais tarde. Essas votações durante a tarde acabam estendendo até durante a noite. Então, até pelo adiantamento deste horário de votação, o clima já começou a ficar mais acirrado e os ânimos mais exaltados. Você sabe que ali, na Lespe, tem a galeria, tem ali a sala do plenário da Câmara, onde as pessoas podem assistir essas votações, podem acompanhar as votações. Então, muita gente começou a chegar cedo já na Lespe. A casa acabou ficando cheia. Aí, outros manifestantes começaram a se alojar ali nos corredores e muitos ficaram para fora também. Então, obviamente que a polícia começou também a cercar esses espaços e conter também a ação desses manifestantes. Mas, durante a votação e com a aprovação da reforma, repito aqui, os ânimos começaram a ficar cada vez mais exaltados. E aí, a gente vai começar a ver algumas imagens agora, Edgar, desse confronto entre policiais e manifestantes. Isso daí, já na porta da Lespe, essas imagens que a gente está vendo. Então, a tropa de choque ali empurrando estes manifestantes para fora da Lespe, porque já tinha o pessoal lá dentro, já tinha o pessoal nos corredores. Você vê ali, por exemplo, pessoas caídas no chão, sendo arrastadas para fora e a polícia ali utilizando de cassetetes, utilizando também de bombas de gás de efeito moral. Você vê que alguns objetos são arremessados. Pode passar outro vídeo para a gente também, Bruno, por favor, que aí é de um tumulto maior e já na frente dessa porta do plenário, onde estava sendo realizada, portanto, a votação. Então, esses manifestantes que estavam ali nos corredores tentando fazer essa invasão e a tropa de choque tentando conter essa ação dos manifestantes. Aí pode rodar o outro vídeo para a gente também, Bruno, onde você vai ver, Edgar, olha lá, até um dos manifestantes acende ali um lança-chamas e também começam a lançar objetos contra os policiais, começam a arremessar tudo o que eles veem pela frente contra os policiais que acabam utilizando também desses equipamentos, né, Edgar, de balas de borracha, bombas de efeito de gás, de efeito moral, os cassetetes, enfim. Então, foi uma confusão bastante generalizada aí que aconteceu na Lespe ontem, bastante violenta, mas a reforma da Previdência acabou passando. E aí a OAB e a CUT recriminaram a ação policial, dizendo que foi uma ação truculenta e desproporcional. A PM diz que um grupo de pessoas acabou se infiltrando aí para causar justamente esse tumulto e que a ideia não era ocupar os espaços e sim só conter ali a presença dos manifestantes, mas eles tiveram que mudar devido a este confronto. O presidente da Lespe, o Cauê Macris, disse que a PM foi apenas reativa e o governador de São Paulo, João Doria, acabou de dar uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã e repetiu um pouco do que ele já tinha dito também pelas redes sociais, dizendo que as imagens são revoltantes, que a depredação do patrimônio público, agressões aos policiais e o desrespeito com os cidadãos. A esquerda sindical não respeita a democracia e age com truculência, é a elite do atraso. É bom lembrar também, Edgar, que nem todos os manifestantes, nem todo mundo que estava protestando, agiu dessa maneira também. Estava apenas se manifestando pelo aquilo que eles acham que é um direito deles. E fica parecendo um micro-universo do que a gente já pôde ver... Em âmbito nacional. Em grandes manifestações de rua, em âmbito nacional. Quer dizer, uma minoria que vai com essa intenção, quer dizer, acaba prejudicando uma reivindicação muitas vezes legítima. Já vou aproveitar a presença do Alan Gani aqui com a gente, economista. O que você... Bom, vendo essas imagens, a gente só pode ficar mesmo aturdido com essa história toda, mas o que você acha que esse episódio mostra da política brasileira, do estado de coisas que a gente vive no Brasil, Alan? Olha, é lamentável essas cenas. A reforma da Previdência, ela mexe com interesses de pessoas grandes. Ela mexe no bolso dessas pessoas. Então, existe ali uma elite do funcionalismo público, que ainda não foi atingida pela reforma da Previdência em âmbito nacional. E essa reforma da Previdência vai pegar direto no bolso desses servidores. E a maior resistência vem exatamente do funcionalismo público. O que eu vejo é que jovens, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum sentido de vida, apenas com um sentido revolucionário, eles acabam sendo instrumentalizados por esses grupos de poder para fazer esse tipo de coisa. Mesmo a reforma da Previdência, em âmbito nacional, a aprovação dela foi bastante dura. Não digo no Congresso Nacional, que também houve ali embates, mas dentro da democracia, mas houve muita resistência para passar a reforma da Previdência. E agora, a cena se repete no âmbito estadual, porque você está mexendo nos privilégios de servidores públicos. E aí, o que esses jovens precisam entender é o seguinte, Edgar, o dinheiro numa sociedade não é abundante. Então, na verdade, o orçamento do governo vem de algum lugar. Então, o dinheiro é fruto da produção de bens e serviços. O orçamento é limitado. Se não fizer reforma da Previdência, o sistema não se sustenta, não haverá Previdência para mais ninguém. E veja, a economia que o Vini falou de R$ 32 bilhões, fazendo uma reforma da Previdência, são R$ 32 bilhões de reais que podem ir para a saúde, que pode ir para a educação, que pode ir para a infraestrutura. O que essas pessoas não entendem, principalmente esses jovens baderneiros, o que eles não entendem é que a reforma da Previdência ataca privilégios, está atacando exatamente a elite do funcionalismo público. E só para finalizar aqui, curiosamente, quando você tem grandes manifestações de direita, você não vê um tipo de depredação, é tudo dentro da ordem. São sempre os mesmos grupos que fazem essa depredação nessas manifestações violentas de esquerda. Antes da gente passar para o comentário do Adilson, eu queria primeiro entender um pouco melhor do teu comentário, quem seriam essas pessoas que têm privilégios hoje? Porque foi um modelo de mudança previsto nessa mudança de Previdência que no Brasil gerou comentários como assim, quem está fazendo o maior esforço é o povo, enfim. E aí vem esse discurso que o teu, inclusive, está em consonância com o governador, ouvindo ele falar ao Jornal da Manhã, é um pouco esse discurso que tem a situação, né? O governador de São Paulo. Agora, a gente tem, pelo teu comentário, a leitura que eu faço, é que esses baderneiros estão lá amando desses privilegiados, né? Agora, quando você fala em privilégios, ok, posso crer que haja privilégios mesmo em relação ao funcionalismo público, tudo. Mas a grande massa é de trabalhadores que ganham um pouco, inclusive, dentro do funcionalismo público e que podem estar sendo afetados por essa mudança na Previdência. Quem seriam essas pessoas que têm esses privilégios que você aponta? E como eles conseguiriam articular para que baderneiros se infiltrassem e fizessem esse tipo de, claro, uma atuação totalmente desproporcional, antidemocrática? Bom, vamos lá, né? Primeiro, a própria população, essa população mais pobre, a maioria, está financiando as aposentadorias da elite do funcionalismo público, né? Os privilégios. Os privilégios, porque o orçamento do governo é limitado. Então, é justamente o mais pobre financiando o mais rico. Só para citar um exemplo, no funcionalismo público, a gente pode falar aí de professores, né? Esses seriam os privilegiados na torre. Também, também. Também você tem aí alguns professores, alguns cargos ligados à Assembleia, por exemplo, que têm privilégios. Você tem distorções de salários dentro do âmbito universitário, por exemplo, do âmbito das escolas, no meio jurídico, enfim. Você tem aí pessoas ganhando aposentadorias ou com perspectivas de ganhar aposentadorias muito maior do que a média. E, obviamente, que essa ordem de comando para estes grupos, ela não é uma ordem que vai ser explícita. Ninguém quer estar ligado a essa baderna, a essa imagem. Mas você pode, por exemplo, numa universidade, insuflar esse tipo de coisa, criar um ambiente revolucionário, para que esses baderneiros ataquem. É que eu tenho dificuldade de entender, Adriles, que o professor recebe o privilégio. O professor que tem um salário tão baixo, o professor que padece tanto da questão dos recursos que levanta com o seu trabalho, com o seu ofício. Há professores e professores, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, isso é público que eu estou falando. Ele é aposentado, acho que, se eu não me engano, com 28 mil reais. Delfim Neto, idem, então são aposentados pela USP com 28 mil reais. Integral, e não produzem mais. Sim, agora, ok. Tem uma expectativa de vida maior, Fernando Henrique não morre. Isso saiu numa matéria da Folha de São Paulo. Acho que o Fernando Henrique chega a 41 mil, se eu não me engano. Como você corrige essa distorção sem prejudicar quem é o professor de campo mesmo? O professor que está nas escolas estaduais, o professor que ganha um salário baixo, né? Como é que você vai dirimir isso? Sim, claro. Você corrige essa distorção fazendo o Estado mais enxuto, apoiando o empreendedorismo, que faz com que as pessoas prescindam, em grande medida, de ajuda estatal. Porque a conta simplesmente não fecha. Quando você tem uma população envelhecendo com altas expectativas de vida, graças a uma melhoria de vida causada pelo incremento do capitalismo, as pessoas vivem mais como o próprio Fernando Henrique, com 88 anos, que garante uma aposentadoria de 41 mil reais, meu caro Edgar. Então, quando o empreendedorismo sagrar-se, exatamente o principal motor da economia, e não o Estado, que o Estado não produz dinheiro, a gente pode falar em cercear esses privilégios que são necessários, que sejam cerceados. A reforma à Previdência é uma coisa necessária no mundo, exatamente pelo envelhecimento progressivo da população. E ela só não foi encampada pelos Estados e municípios, dentro da reforma da União, por causa de populismo, de governadores de esquerda, sobretudo do Nordeste, que se recusaram. Eu tenho que dar palmas ao governador João Doria, que sempre se colocou a favor dessa reforma, que incluía Estados e municípios, e que vai fazer poupar 32 bilhões de reais, 32 bilhões de reais, esses que podem ser revertidos em segurança, saúde e educação. Em relação ao vandalismo, isso é muito triste, em relação... Eu não sei se são jovens cooptados, tem gente que falou que são black blocs, mas, eventualmente, existe, claramente, uma direção de um tipo de máfia sindical que quer manter privilégios, e a custa desses privilégios, aí sim, faz um ataque direto, violento e agressivo à instituição do parlamento. E o parlamento significa exatamente diálogo. Isso que aconteceu é uma agressão à possibilidade de diálogo. E quem vai arcar, quem vai pagar pelos custos da depredação, do ataque visceral ao patrimônio público, é justamente esse povo, que essa máfia sindicalista, que não dialoga e que agride, finge defender quando defende, simplesmente, os próprios interesses, os interesses dos privilégios de quem usurpa o salário do povo. Bom, vamos lá. Tenho dificuldade de entender que eles que estão aí fazendo essas coisas estão amando ou representando os que têm privilégios. São cooptados. Só para usar o exemplo do Fernando Henrique. Eu fico imaginando que essas pessoas que estão nessa condição... Mas é um exemplo que foge, que não é uma regra, entendeu? A grande massa está em outro lugar. Você tem professores ligados ao sindicalismo. Mas é a grande massa de dialogue, Edgar. Sim, eu tenho dificuldade de entender o seguinte, que essas pessoas que você se refere, que poderiam estar ali representando interesses de pessoas que têm e alimentam privilégios no funcionalismo público, eles não estariam preocupados muito com isso se estivessem vivendo mesmo esse privilégio que você se refere. Eu acho que eles são pessoas que estão reivindicando, na ideia deles, não aprovo nenhum tipo de vandalismo e atitude como essa, mas eles estão reivindicando um poder e para que não haja uma perda ainda maior no funcionalismo público de base mesmo, o professor das escolas públicas, estaduais e municipais. Mas o povo não é refletido ali. Edgar, se não fizer a reforma, a perda é ineditável. Ou é isso... Não é não fazer. Não é não fazer. Talvez fazer uma reforma em que você possa ter nuances diferentes para situações diferentes. Que você não coloque no mesmo balaio, porque se o Fernando Henrique deixar de ganhar 40 e passar a ganhar 20, Paula, vai ser para ele tudo ok. Agora, se um professor tem uma perda de um salário que é de 2.500 reais, 2.800 reais, a perda significativamente, proporcionalmente, seria muito maior.